Berrante pra acordar. Antes das 7 horas da manhã, já tinha gente animada na porta do Detran. Pra mim é uma alegria, uma excelente participação e ficar com os amigos, né? Reunir o pessoal, eu acho muito bacana esse evento e conscientizar a sociedade. Até seu José Bezerra, de 82 anos, figurinha carimbada no atletismo goiano, resolveu pedalar. O melhor remédio pra saúde do ser humano é a atividade física. Qualquer atividade física, toda ela é importante pra saúde. Portões abertos e a galera foi direto retirar o kit. Mochila, squeeze e camisa. Preparadíssima ali, como tá ficando bonito, tudo amarelo, né? Sim, vamos ter um passeio muito, muito, muito legal. Pai, avó e neta registravam cada momento. Dona Valdirene veio no passeio graças ao incentivo da netinha. Hoje é a primeira vez. Ela, não, vó, você tem que ir, você tem que ir. E ela me puxou. Espero que seja a primeira de muitas. Antes de largar, os participantes ainda puderam carregar as energias com frutas e dar os últimos ajustes nas bikes nessa oficina montada pela Fernando Bicicletas. Tem uma regulagem pra fazer, encheu o pneu, alguma coisa. Então, depois de dão aqui, praticamente estamos com oito mecânicos aqui na assistência. De última hora, aquele ciclista que vem, que pegou a bike de repente pra vir no passeio. O Esquenta ficou por conta da dupla de apresentadores Alisson Lima e Cláudio Silvério, responsáveis também pelo alongamento do pessoal. O Pedal para um Trânsito Mais Consciente é uma parceria entre a Record TV Goiás e o Detran. Essa é uma edição especial do passeio ciclístico em homenagem ao Maio Amarelo. A gente chama a sociedade pra mudar a nossa conduta no trânsito. Precisamos de diminuir as mortes em acidentes de trânsito. E nós somos capazes disso. Basta cada um de nós mudarmos a nossa maneira no trânsito. O objetivo é conscientizar as pessoas no trânsito, não apenas o ciclista, como aquele que atrapalha com o seu veículo, seu carro, sua moto. Infelizmente, tem muita gente que não respeita ainda a faixa de ciclista, os domingos. As pessoas usam, passam com os seus carros e a ideia é conscientizar. O diretor de rede da Record TV e o diretor-geral da Record TV Brasília também vieram prestigiar a festa e se impressionaram com a grandeza do evento. Isso é importante, é bonito, é saudável, é sustentável e isso faz com que venhamos viver numa sociedade melhor. Esse passeio é um passeio que já faz sucesso em Goiânia, faz sucesso em Brasília e acredito que o objetivo aqui deve acontecer de se espalhar pelo Brasil. E olha quem a gente encontrou no meio do povo. Eu tô aqui pra me ganhar uma bicicleta. Veio pra ganhar mais? É, pra me dar pra minha família toda, que é andar de bicicleta, né? Aí eu vou aqui, se eu não ganhar essa bicicleta eu vou morrer, abestado. Calma, Tiririca, que o sorteio é só no final. Bora então pra largada. Do Detran, os ciclistas passaram por várias ruas da cidade. Do alto, dava pra ver oito mil pessoas que dedicaram a manhã de domingo ao pedal para um trânsito mais consciente. Dois trios elétricos iam puxando a galera com toda a animação de Alisson Lima e Jaqueline Mendonça. A ambulância da Unimed acompanhou o trajeto dando o suporte necessário. O forte esquema de segurança garantiu um passeio tranquilo. Tá maravilhoso, gostei muito. Quero participar mais vezes. Isso aqui é um evento que tem que continuar, que é um incentivo até da saúde da população. Foram 14 quilômetros e meio de pedalada e dois pontos de hidratação na Praça Cívica e na Avenida T7. Quase duas horas de passeio, mais da metade do percurso e o pelotão, olha só, chega ainda muito animado. Esse aqui é um dos pontos de hidratação da Unimed, pessoal, que vai repor as energias aí pra continuar a pedalada. Primeira vez que traz aqui o Miguel. Ele tá gostando? Muito, muito adorando. É assim que a gente tem que educar nossos filhos, aprendendo assim, melhorar o trânsito, né? Só assim que a gente tem um futuro. Esse é o futuro do nosso trânsito melhor, né? São as crianças, né? Mas a parada não foi só pra matar a sede. Foi também pra chegar pertinho da musa Silvia Alves. Pra só depois, o passeio seguir até chegar ao ponto de partida. Teve gente que ainda arrumou o fôlego pra dançar. Zumba na veia e bike na alma. Tem que ter pique. Tem que ter pique. Como é que é? Não tá cansada? Parece nem suje. Dá pra dançar tranquila. É só ouvir o som, deixar sentir e mandar ver. Fim de percurso, pessoal. Ainda continuem mesmo aqui, porque a expectativa agora é pro sorteio de seis bicicletas. Tem sorte demais. Tá feliz. Nossa, demais da costa. Não vai pedalar mais ainda. Claro, agora que eu não tenho nenhuma bicicleta. Entre os seis sortudos estavam o Theo e o Cauã. O Theo tava dormindo quando foi sorteado, mas rapidinho despertou pra receber a bike junto com o pai. Já ganhou já de cara, sortudo. Ela é grande pra ele. Como é que vai fazer? Vai dar um jeito. Vai com a cadeirinha ali, dá um jeito. Vai comigo. Tchau, tchau.